E aí, aqui é a Milky! Estamos em mais um vídeo de Mega Man X! É isso aí! Eu também fiz outras coisas, como vocês estão vendo na tela agora, né? Eu não sei, assim, eu tenho dificuldade depois de encaixar as coisas, daí eu tenho que acelerar o vídeo, tenho que cortar aqui, tenho que cortar lá, então eu vou enrolar um pouquinho pra ver se encaixa tudo, né? Eu peguei o quê? Um tanque, um coração, e acho que é isso. Bom, tá aí, né? Vocês estão vendo. Então, a próxima fase é essa porcaria da água aqui. Foi a primeira fase que eu fui pra testar o Mega Man. Morri, não gostei. Aí eu não sabia que tinha que ir num pinguim. Tá, eu vou nesse. Tá. O cara dos braços Octopus, né? Launch Octopus. O cara do Homem-Aranha. Eu assisti muito Homem-Aranha 2, cara. Muito, muito mesmo. Tá. Água não me agrada. Vamos lá, pessoal. Ai. Ah, se bem que agora eu sei jogar, né? Eu não posso ficar com medo. Ai, 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 ai. Morre, bicho. Eu meio que sei jogar, né? Eu posso morrer aqui umas quantas vezes. É porque eu sempre morro, né? Nas minhas primeiras experiências nas fases eu sempre morro. Mas daí quando eu jogo, pra voltar... Porque assim, eu salvo no início da fase, meu save state, né? Porque eu já expliquei pra vocês, desde os vídeos lá de Sonic, Por que que eu salvo do save state? Aí, aí eu salvo só no início da fase. Se eu morro no meião, ou lá pro final, Aí, aí eu, aí eu, daí eu, eu jogo toda a fase de novo, E... E eu não tô gostando disso. Ah, bom. Tu respira em Bartakon, é que tá um robô, cara. Aí, eu jogo toda a fase de novo, E até me vejo, nossa, eu tô jogando melhor, realmente, sabe? E... Então, eu vejo, assim, que eu sou ruim só no início, Mas depois eu pego a prática. De boas. Para. Não, poxa vida, cara. Eu não vou pegar aquilo ali, não. Não sou suicida? Quer dizer, eu sou, mas não ainda. Não agora. Ah, que que é isso? Puxador de água. Morre. Aí, tu vai tirar coisinha, sai. Tá, então tu vai tomar um super tiro. Cara, eu não sei como desvia daquilo ali. Tu vai tomar um super tiro. Só pisando. Ó, toma essa. Ó, viu? Submarino, ó. Quático. Ah, droga. Eu vou morrer nisso aqui. Morre, tio. Ah, não. Morreu. 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 Eu ia trocar de arma. Morreu, noob. Nubão. Ah, nubão. Ai. Ah, tá. Peixe, sai. Morre. Me dá uma vida aí, tio. Não, me dá uma vida. Eu só quero que tu me dê uma vida. Não volta pra... Não vem, não vem, não vem, não vem. Cara, vocês vão ficar me engolindo? É isso mesmo? Eu só quero uma vida. Me dá vida. Me dá... Vida não. Vida não. Eu quero é... É... Não. Eu quero é... Eu quero energia. Porque não, 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 não. Eles tão me sugando. Eles... Ui, olha só. Aí, mano. Tá, tchau pra vocês. Não, eu te disse tchau. Me deixa em paz. Sai. Ó, megas pulos. Gostei. Gostei. Não tem como eu morrer com pulos aqui. O que vai acontecer? Ah, porcaria. Meu, porcaria. Tá bom, bichão. Agora eu vou te enfrentar, desgracento. Não. Eu vou te enfrentar, desgracento. Não. Não. Tu não vai. Tu é muito fácil, tá? Tu é muito fácil. Eu tô dizendo isso pra... Não. Carambolas, cara. Pra que isso? Tu não precisa disso. Tu não precisa disso pra tua vida. Ai. Eu apertei o botão errado. Ai. Ai, ai, ai. Não, eu apertei o botão errado de novo. Ô, louco. Não. 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 Qual é o dash? Qual é o botão do dash? Eu esqueci. Esse. Agora ele tá me empurrando pra... Cocô. Que mundão. Que que são essas... Cuidado com essas coisas aí, cara. Já não. Tá de louqueira, né? Ah, ô. Que que é isso? O que que isso faz? Tá, ele não me atrai. Eu achei que ele me atraísse. Eu morri. Ô, cacilda. Só pra piorar, né? Sai, sai, sai. Sai. Não, cara. Ah, não. Tá. Não, cara. Não, cara. Pronto. Não. Ops. Cuidado. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, né? Vou carregar o tiro. Não sabe o que que tá por vir. Pode chegar do nada um bichão aí. Ui. Algo está chegando. Eu não sei. Eu pulei por cima. Ah, meu Deus do céu. What the fuck is this? What the fuck is you? Ah, meu Deus. Tá, e não roube na cabeça dele e leva dano. Não. Que coisa? Tem que tomar cuidado disso aqui. Cadê tu? Cadê tu, senhora? Ai, 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 ai. Machuca, machuca, machuca. Machuca, cara. Ô, ele dá um batidão. Isso aqui é um... Um... Ah, 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 ah. Um semi-boss. Um... 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 Bastão. Toma, seu... Bunda. Seu bumbum. Seu traseiro. Toma aí. Toma. Toma no teu rabo. Ó, toma no rabo. Isso tá me lembrando a... 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 Aquele chefão que é um dragão no Zelda. É que eu gosto antes de Zelda, sabe? Deu, cara, não. Time. Você já deve saber. Volta aqui. Toma. Tu vai levar dano em tudo. No rabo, na cabeça. Onde tiver que levar. Não tô dando muito dano em ti, não, cara. Mas um dia eu vou te matar. Eu não vou morrer pra ti, não. É muito facilzinho. É, morreu. Ih, morreu, viu? Eu disse... Ai, o que que é isso? Achei que a cabeça dele ia cair e começar atrás de mim. Só isso. Só isso. Só isso. É realmente só isso. Então vamos embora. Um save state básico, né? Ninguém vai se importar. É só pra mim não ter que matar esse bichão de novo. Se eu não morri pra ele... De primeiro, então eu não preciso jogar toda a fase de novo pra chegar nele. Isso é o meu... A minha ideia de save state que eu tenho, tá? Vocês podem ter ideias diferentes, mas eu não... Eu acho que é essa aqui. Qual o nome dessa? É esse mesmo. Então vamos salvar. E vamos pra batalha. Não sei o que me espera. Não sei o que me espera. Você sabe, né? Que eu morro de primeira nos bichão, né? Porque eu não sei como é que eles funcionam. Toma, toma. Ai, tu vai atirar coisa. Foge pra cima. Meu Deus. Toma. Toma. Ah, não pode pular, não. Ai, 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 ai. Ah, essa coisa volta em mim, é. Tá, mas ela não explode em mim, né? Não dá dano. Tá, essa coisa aí eu já fugi. Ai, carambolas. Carambolas. Falta nele, cara. Falta nele, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá, essa coisa aí não me atinge. O que vem de cima não me atinge. Isso aí, isso me atinge. Isso me atinge. Isso me atinge. O padrão era tua. Toma essa bolinha aí. Ai. Carambolas. Ai. Não vou matar ele, não matei ele, não matei ele, não matei ele, não matei. Vamos de segunda agora. Quem vai morrer? Você vai morrer. Você, seu Lula Lelé. Lula povo, sei lá o que que é. Tchu, 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 tchu. Vai. Toma! 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 Ele não vai morrer assim! Eu morri primeiro! Fodeu! Água de fogo em ti! Não funciona! Fogo! Não, não devo ter feito a melhor escolha agora Toma! Não! Desce! Não! Minha arma também tá acabando! Oh! Tô falando só isso na vez! Eu tenho que acertar os tiros! Ai meu Deus! Sai cara da lula! Tá, esses bichos como é que eu desvio? Pulando? Não! Tá, é o seguinte gente! Eu geralmente chego nas fases com pouca vida, né? Aí, pra... Eu não levo nenhum tiro! Não levo nada! Daí eu tô com a vida cheia nesse aqui! Aí pode ser que eu resista um pouco mais! Talvez! Talvez! Não! Sei lá! Tipo assim! Eu não vou me obrigar a desviar das coisas! Morri! Morri! Ah! Tu não leva dano com essa coisa! Tu não leva dano quando tá no redemoinho! Então toma isso! Ah! Morri! E aí Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí